Talha elétrica 3 toneladas, 220 e 380 volts, com 9 metros de elevação e 1.380 RPM. TTE 9M3T Thunder Profissional. Projetada para o transporte e a movimentação de cargas em obras, oficinas e em várias outras atividades. A talha elétrica TTE 9M3T possui motor com capacidade de 4,5 kW, 1.380 RPM de velocidade de rotação, operando em 220 ou 380 volts. Com capacidade para 3 toneladas, oferece segurança e confiabilidade durante o içamento, além de fácil manutenção. Talha elétrica 3 toneladas, 220 ou 380 volts, com 9 metros de elevação e 1.380 RPM. TTE 9M3T Thunder Profissional. Eficiência e versatilidade no transporte e na movimentação de cargas. TTE 10M3T Thunder Profissional. TIT 11M3T Under Profissional. ul powinien 1.380 RPM. TIT 11M3T 13M3T Although Profissional. O que é isso?